Vamos ganhar, vamos Falcon, vamos ganhar, vamos Falcon ser campeão Jogadores, treinadores, torcedores Estão no clima, roxo, ouro e branco, era o tricolor do time da barra dos corteiros Eu iria para o bar assistir o futebol Quando fosse as artes de bancadas Eu quero ver o grito de gol que eu vou dançar com a vitória Vamos ganhar, vamos Falcon Vamos ganhar, vamos Falcon ser campeão Vamos ganhar, vamos Falcon Vamos ganhar, vamos Falcon